Rapaziada, no vídeo de hoje, mano, eu vim aqui do futuro dizer pra vocês que a gente vai pegar a raça V4 da Minky, mano. Uhuuu! No caso aqui, como eu vim do futuro, mano, eu meio que já peguei ela, tá ligado? Mas aí, eu vi muita gente falando que essa raça aqui, rapaziada, era mais difícil de pegar por conta do labirinto. E eu, particularmente, não achei isso, mano. Eu achei ela bem de boa, tá? Eu já sabia que ela era bem de boa, mas mesmo assim a galera falava muito que ela era muito difícil. E hoje, eu provei pra vocês, mano, no caso, no vídeo que vocês vão ver a seguir, eu provei pra vocês que ela não é difícil, mano. Ela é bem facinha até de fazer, tá? Não é facinho, mano, é meio que você tem que se localizar lá dentro do labirinto, tá? Mas não é tipo, uou, mega difícil, tá ligado? A galera dizia que a da Ange era muito difícil e eu peguei, a da Ciborg era, mano. O Monty era muito difícil, tá ligado? Só que eu achei muito de boa, mano. Mas antes da gente começar esse vídeo, mano, eu quero tirar uma fruta e pedir pra você deixar o like, tá, rapaziada? Porque esses vídeos dão muito trabalho pra fazer. O plague do passado não tinha fragmento, mano. Eu tava com, tipo, 150 de fragmento, então eu tive que fazer muita raid, rapaziada. Então, quando eu vejo que você deixou o like, você se inscreveu no canal, mano, eu entendo que você gostou muito do vídeo, tá ligado? Então, mano, isso me ajuda demais, mano, tá ligado? Vocês não sabem como isso ajuda, rapaziada? Mas aí, chega de enrolação? Deixa eu tentar girar uma frutinha porque eu quero muito saber o que eu vou pegar, tá? Olha só. Mano, a fruta tá custando 400 mil, rapaziada, praticamente, tá ligado? E a gente ainda pega uma fruta da mola, mano. Imagina gastar 400 mil e pegar essa fruta, mano. Deus me defenderai. É uma tristeza, cara, não tem nem condição. O bom é que eu posso guardar porque eu meio que já utilizei ela pra fazer as raids, tá? Olha só, mano. Olha só nossas frutas, mano. As mais ruizinhas eu utilizei tudo, rapaziada. Ó, cinco dessa, duas dessa, duas dessa também. Eu acabei de pegar uma, tá? E olha, mano, acabou de spawnar uma fruta, rapaziada. Caraca, nem acredito, velho. Deixa eu voltar lá pro castelo porque eu acho que ela vai estar lá perto, tá? Deixa eu ver se ela tá aqui mesmo. Ó, ela tá aqui mesmo, velho. Em que lugar será que ela tá, rapaziada? Ai. Caraca, em que lugar que você tá, frutinha? Ah, porra, rapaziada. Era de se imaginar, né, isso aqui. Pelo amor de Deus, mano. Era de se imaginar. Uma fruta daquilo, cara. Como assim, mano? Tá, deixa eu voltar lá pro castelo. Na verdade, eu vou voltar pra mansão, mano. E como eu falei pra vocês, rapaziada, esse aqui é o Plague do Futuro, tá? Eu não consegui gravar pra vocês o começo. Então, peço que vocês me perdoem aí, tá ligado? Mas aí, essa aqui é a última raça, rapaziada. A última raça pra gente completar todas, mano. A gente pegou todas e maximizamos todas, tá ligado? Tá, rapaziada. Tamo aqui no trial, tá? E, mano, pelo que eu sei, a raça da Min é a mais difícil. Pelo que vocês me falaram e pelo que a galera me falou também, mano. É a mais difícil de todas de completar, mano. Então, a gente aqui vai ter que ir na sorte, tá ligado? É a nossa primeira transformação, tá? É a nossa última raça também. Eu acho, mano. Eu acho que... Eu não sei, mano. Eu sou muito bom em labirinto, tá ligado? Acho que vai dar bom. Tá, rapaziada. Entrei aqui, mano. O bagulho aqui é a gente encontrar o... Uma parada no chão, se eu não me engano, tá? É claro. Olha só, já fui pro caminho errado aqui. Ó, acho que eu fui pro certo agora, rapaziada. Aí, encontrei. Caraca, eu fui o primeiro, mano. Pô, rapaziada, eu te falei, mano. Eu não achei tão difícil, tá ligado? Na verdade, eu achei bem simples, mano. Achei muito simples. Completei, mano. Eu fui o primeiro. Completou o meu. Só vai acabar nos 15 segundos aqui. Ah, porque o seu é, realmente. Mano, dá pra fazer mais uma, Lozão? Qual é, mano? Dá nada. Dá não, não dá nada, não dá não. Eu tenho outra conquista, ligado? Não dá não. Tá com medo? Tu sabe de outro filho da mãe. Gente, vocês têm dois minutos pra falecer. Não, não, vou morrer, Lozão. Vou morrer, não vou fazer, mano. Não, vou iniciar aqui. Rapaziada, finalmente o Lozão iniciou. Ele quase me matou, mano. Filho da mãe. O cara já pegou todas as aças, rapaziada. Mas e aí, mano? Vou pela primeira vez pegar a Minky, rapaziada. Mano, vamos subir as escadinhas, tá ligado? Eita, poxa. Vamos subir, vamos subir. Mano, e como vocês sabem, mano, a primeira engrenagem, ela é a engrenagem da transformação, tá? Então, eu acho que vai dar muito bom, mano. É só a gente ficar se transformando. GG. A primeira engrenagem, pra quem não tá ligado, é a da transformação, tá? Então, mano, basicamente a transformação já tá garantida. Olha só o nosso rabinho, mano. Caraca, rapaziada. Agora, a gente, tipo, depois que a gente liberar essa raça aqui, a gente vai ter todas, mano. A gente vai poder escolher qualquer uma e usar qualquer hora que a gente quiser, tá ligado? Por exemplo, se eu quiser agilizar o processo, mano. Aí eu vou pegar a Mink. Se eu quiser tirar PVP, eu posso pegar minha Anjo, tá ligado? É só eu trocar com o fragmento. Porque eu acho que o fragmento a gente não vai mais utilizar, rapaziada. É só a parada da raça mesmo. Talvez quando atualizar o jogo, a gente consiga fazer alguma parada, assim, diferente com os fragmentos. Mas, por enquanto, eu, pelo menos, só uso eles pra pegar a raça, mano. Rapaziada, eu tô aqui, mano. E o Nono vai me ajudar a me transformar aqui. Nossa, calma, velho. Calma, 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 calma. A me transformar pra poder a gente se transformar na raça pela primeira vez, tá ligado? Toma. Pronto, rapaziada. Vou conseguir me transformar pela primeira vez, mano. Cara, eu tô muito ansioso pra ver como é que eu vou ficar, mano. Ó, ó. Caraca, ficou com o meu cabelo. Ai, caraca. Eu achei que tinha ficado com o meu cabelo, rapaziada. Mano, a gente ficou parecendo uma raposa, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Tá, rapaziada. Eu vou me transformar mais uma vez aqui com o Naoni. Porque, se eu não me engano, mano, a gente tem que se transformar umas três vezes, tá? Depois de três vezes fica bem tranquilo pra gente. Porque essa aqui é a primeira, né? É só a transformação. Deixa eu dar uma corridinha aqui, rapaziada. Ih! Pô, rapaziada, a gente fica bonitão, mano. Olha só isso aqui, velho. Eu quero muito liberar as habilidades dela, rapaziada. Que, no caso, é o Furacãozinho. Que eu esqueci o nome. Caraca, o bagulho vindo comendo tudo aqui, mano. Eu acho que é um que a gente faz rapidão, tá ligado? A gente meio que corre rapidão. Tipo, que nem o Flash mesmo, tá ligado? Tá, rapaziada. Já me transformei, mano. E agora eu tô aqui, mais uma vez, na parte do labirinto, tá? E, pelo jeito, o labirinto vai ficando cada vez mais difícil, mano. Ó, já errei o caminho, mano. Cadê? Não, já errei de novo. Errei de novo. Ó, ó, ó. Acertei, hein? Acertei, hein? Não foi. Filho da mãe, mano. Bom, eu tenho 45 segundos, mano. Eu acho que dá bom. Acho que dá bom. Nem tá tão difícil assim, mano. Ah, eu não posso usar velocidade. Porque eu sou a velocidade, tá ligado? Ah, encontrei. Cara, mesmo assim, eu terminei primeiro com todo mundo, rapaziada. Mas eu sei que parece que, com o tempo, como a gente vai fazendo, o labirinto vai ficando cada vez maior, tá? Então, isso meio que complica a nossa vida um pouco, mano. Tá, rapaziada. Mais uma vez aqui, tá? E dessa vez, mano, se eu não me engano, a gente vai liberar a nossa primeira habilidade, tá? Poxa, que barulhão, mano. Tá, rapaziada. Olha só, mano. A gente vai liberar a nossa segunda grenade, tá? Que, no caso, são as habilidades. Se eu não me engano, seguindo a teoria, mano, a azul é uma habilidade de dano. E a vermelha é uma habilidade passiva. Ou seja, eu acredito que a azul seja o furacãozinho, tá? O furacãozinho. E a vermelha seja o dash, tá? E o que eu mais quero aqui... Acho que eu vou pegar o furacão, mano. Furacão é a play, viu? Olha lá, ó. Wind Trapper. Não. Olha aí, ó. Torna 2. Tá vendo? Falei pra vocês, mano. Consegue a cal, mano. Segue a cal. É ele mesmo que eu vou pegar, tá? Eu vou tentar upar, vou me transformar e vou testar com vocês, rapaziada. Porque ainda falta mais duas engrenagens pra gente completar full. Tá, rapaziada. Me transformei aqui mais uma vez, tá? E dessa vez, a gente vai ver qual que é a habilidade que a gente liberou, tá? No caso, a gente liberou o furacão. Pelo menos era pra ter feito, né? Ó. Eu só não entendi muito bem como é que funciona, tá? É só dar o dash que ele aparece? Ah, é exatamente isso, rapaziada. Eu vi um cara que ele ficava assim, mano, ó. E aí o cara não conseguia sair porque ele dava dash curto e o cara ficava só aqui, ó. Caraca, rapaziada, mano. Eu vou completar essa raça inteira. Olha só como é que... Mano, olha como é que fica legal, mano, o boneco, véi. Na moralzinha, mano. Aí, rapaziada. Mano, a raça, ela tá acabando muito rápido por conta que ela não tá full, tá? Eu acho que se eu pegar todas as engrenagens e vai aumentando a duração dela. Não só as engrenagens, né? Mas a transformação em si e ficar se transformando eu acho que aumenta, mano. Mas aí, eu mal vejo a galera de Mink, tá? Eu vejo mais a galera de Shark, agora eu tô vendo mais Ciborgue, Gol, mais Mink eu não vejo, mano. Eu vejo pouca gente de Mink, tá? Principalmente usando furacão, mano. Galera, eu vejo muito pouquinho, rapaziada. Vocês usam a Mink, mano? Comenta aí na moralzinha. Mas é isso, mano. Eu vou ficar me transformando aqui, tá? E eu vou atrás da próxima transformação porque, mano, ainda falta se transformar umas pancadas de vezes, tá? E ainda pegar mais duas engrenagens, rapaziada. A gente só pegou duas. Falta mais duas, mano. Rapaziada, eu acabei de voltar aqui no templo, mano. E meio que agora a gente pode comprar a nossa segunda transformação pra fazer o próximo trial, tá? A gente já completou a nossa... Eu não sei explicar o que é exatamente. Mas é... Não, na verdade é uma transformação, tá ligado? A gente acabou de comprar, ó. Acabou de comprar não. Vamos comprar agora, no caso. Eu tenho 6k de fragmento, tá? Mas provavelmente eu vou ter que fazer mais, mano. Eu não sei se a gente tem fragmento, mano, pra fazer ela full. Mas eu acho que não, mano. A gente só tem 6, mano. Mas se eu fazer todas as engrenagens pra mim, tá tudo bem, tá ligado? Que depois só falta eu me transformar. E aí, com isso, mano, a gente vai ter pegado todas, rapaziada. Vocês têm noção do que é isso, mano? Uma baita jornada, mano. Foi tipo... Caraca, rapaziada. A gente pegou todas, mano. A Shaq pra mim foi a mais legal, mano. De verdade, assim. Eu gostei muito da Shaq. Gostei da Anjo também, mano. E a Mink aqui, velho. Eu espero que não fique tão difícil na próxima vez que a gente for fazer, tá? Eu espero que não, mano. Porque ela é bem... Realmente ela é bem... Diferente de fazer. Fazendo dinheiro difícil. Dinheiro diferente, tá? Mas bora ver, mano. O bagulho aqui, pelo que o Luzão me explicou, é pra gente ir pelo meio, mano. Mas, ó. Vindo pelo meio aqui já deu errado, tá ligado? Eu acho que a parada mesmo é... É ser mais ou menos na cagada. Olha só. Tá, toma aqui, toma aqui. Rapaziada, eu sou bom em labirinto, mano. Ó. Só que nessa brincadeira parece que eu voltei pro início, mano. Tá ligado? Deixa eu ver. Calma que eu não posso errar, mano. Ah, tá, tá, mano. Eu vou ficar caçando aqui, tá ligado? Achei. Nossa, que bom, mano. Que bom que eu encontrei, velho. Tá, rapaziada. Eu consegui passar, tá? Deixa eu tentar subir logo, mano. Porque a gente vai tentar fazer as duas nessa mesma trial. Eu espero que dê certo, tá? Porque tem que se transformar 18 vezes. Então, mano, tem que dar certo, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Tá, mais uma. Vou colocar a vermelhinha de cria. E aí vai faltar só a última aqui, rapaziada. Que é a última, no caso, rapaziada. Você tem que escolher uma vermelha e uma azul. E ela vai dar buff pra essa que você escolheu. Então, no caso, se eu escolher uma vermelha, ela vai dar buff pra vermelha, entendeu? Se eu escolher uma azul, ela vai dar buff pra azul. E assim por diante. Mas tá, já liberamos um ataque, tá? Deixa eu só me transformar, porque eu vou tentar pegar a última, rapaziada. Rapaziada, apareceu uma fruta aqui, mano. E eu vou estar lá indo buscar, tá? Eu nem sei onde tem essa fruta, rapaziada. Esse que é o BO aqui, tá? Terra do Chocolate. Nossa, teleportei certinho pra ela. Ah, uma fruta da areia, rapaziada. Tá bom, né? Eu acho que valeu a pena. A gente ainda tem que tirar a fruta que eu esqueci, mano. Mas eu vou armazenar essa aqui, porque eu acho que eu não tenho. Deixa eu voltar pra grande árvore, rapaziada. Porque atualmente, aqui, agora, falta literalmente uma engrenagenzinha pra gente completar full, tá, mano? Então, mano, por favor, deixa muito like aí, rapaziada. Porque esses vídeos aqui dão muito trabalho, mano. Tem que juntar muito fragmento, olha só. A gente começou o vídeo com muito pouco. E agora a gente tá com 7 mil que eu tinha que fazer umas raids, tá ligado? Então, é importante você deixar o like emotiva, rapaziada. Como eu disse aqui, dá muito trabalho. Então, mano, é nóis, viu? A gente já pegou todas, cara. Todas. Tá, rapaziada. A gente finalmente chegou no último, tá? E, pelo jeito, esse aqui, mano, é o mais difícil de todos, tá? Olha só, vai ter que entrar por aqui, mano. O bagulho é fazer na calma, na tranquilidade. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tá vendo? A gente dá uma olhada legal em todas as paradas, em todos os benefícios. Ó, esse aqui já me levou pra outro canto, que não é muito legal, hein, mano? Ó lá, será que tá aqui, rapaziada? Não dá pra você saber, velho. Deixa eu dar uma olhada melhor. Cadê? Tá. Mano, pior que eu acho que não é por aqui, rapaziada. Ela vai tá num lugarzinho muito estranho, eu acho. Ó, parece que a gente voltou pro começo, mano. É, a gente realmente parece que voltou pro começo, mano. Caraca, velho. Pior que eu acho que eu não vou conseguir, rapaziada. Três segundinhos, mano. Imagina se a gente acha aqui no chão. Mentira, que eu completei no último segundo. Rapaziada, eu não acredito, mano. Não acredito. Mano, no último segundo, velho, eu achei. É, nem eu falei pra ele. Eu acertei no último segundo. Caraca, não acredito, velho. Rapaziada, vocês viram essa, mano? No último, mano. No último segundo, cara. Mano, pior que ela fica muito assim... Como é que eu posso dizer, mano? Ela fica muito... Ela fica muito no meio, rapaziada. Mas aí, vocês viram, né? O bagulho é na calma, rapaziada. Na calma, mesmo que você se perca ali dentro, você consegue ver onde é que tá as paradas. Olha só, mano. Mais uma engrenagem coletada, tá? No caso aqui, eu acho que são três engrenagens. São... Na verdade, são quatro. São a inicial, que é a dourada, que no caso é a nossa transformação. A outra, que é uma das habilidades. A outra, que é a segunda habilidade. E essa aqui, mano, como eu falei pra vocês, ela meio que fornece mais força pra uma das duas aqui, tá? E no caso, mano, a minha força que eu vou colocar vai ser na dos Redemoinhos, rapaziada. Porque eu acho que ela é mais útil. Eu não sei como é que o Dash pode me ajudar mais do que o Furacão, tá ligado? Então, é ele mesmo que eu vou colocar. Olha só, o Tornados, mano. E é isso. Essa engrenagem aqui, ela é fixa, tá? Não dá pra trocar ela. Só dá pra trocar essas duas, mano. Então... É isso, mano. Consegui um full, praticamente, tá ligado? Rapaziada, ela tá todinha, mano. Todinha full, velho. Rapaziada, eu tô aqui deixando o Luzão me bater pra meio que eu conseguir me transformar, tá ligado? Pra eu dar uma mostradinha nos poderes pra vocês. Eu já mostrei o Furacão, tá? E agora, mano... Olha só como ele ficou de Juju, mano. Com o Style, não ficou não? Cadê? Rapaziada, eu acho que é impossível o cara fugir. Deixa eu tentar dar uma olhada no Luzão aqui. Olha isso, rapaziada. O que você acha desse Furacão aí, Luzão? Furacão aí é... É paia. É palada, é palada, é palada. Mano, mas, tipo, parece que antes, pô, eu consigo... Tipo, eu consigo fazer um ciclo de Furacão que nem tu fez comigo naquela vez, tu lembra? Que eu não conseguia sair da parada. Olha só isso aqui, velho. Tu consegue sair? Ah, é meio difícil. Agora eu não tô conseguindo, não. Mas você tá tentando? Caraca, mano. Sai. Depois que prender, não sai, não. Vocês viram aí, rapaziada. É muito roubada a Minky, mano. Não tem jeito, cara. Eu acho que ela é uma raça muito boa, rapaziada. É muito boa. Olha só, ela tá demorando bastante pra terminar de se transformar, tá ligado? Mas é isso, mano. Completamos muito a Minky, tá? Rapaziada, deixa muito like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu. Falou e fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri